Nesse vídeo eu vou te ensinar como ganhar recargas para o seu celular independente da operadora que você utilize ou caso você não queira recarregar o seu celular e quer pegar esse saldo e está transferindo para a sua conta bancária através do Pix você pode fazer isso também, vou te mostrar esse método muito top, muito simples e fácil e você pode estar ganhando dinheiro ou recargas direto no seu celular então fica nesse vídeo até o final que você já vai sair daqui ganhando dinheiro ou créditos no seu celular Bom pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo e como vocês já viram hoje eu vou te mostrar um método onde você consegue ganhar recargas grátis para o seu celular e além disso também caso você não queira recargas você pode estar pegando esse saldo e mandando direto para o seu Pix na sua conta bancária então caso você não queira recarregar o seu celular você ainda tem a opção de estar sacando para a sua conta bancária muito top mesmo tenho certeza que você vai amar e é só você fazer alguns métodos bem fáceis e você já vai conseguir ganhar recargas ou dinheiro então a única coisa que eu peço antes da gente prosseguir é que você deixe o seu like aí abaixo isso nos ajuda muito e ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas não esquece também de deixar um comentário aí abaixo para aumentar o enganchamento desse vídeo e agora sem mais enrolação bora para o celular e vamos conhecer esse método muito top bom eu tenho 96 reais de saldo aqui no aplicativo e eu posso estar recarregando o meu celular é só você colocar o seu número seleciona a sua operadora e você vai escolher a quantidade de créditos que você quer colocar no seu celular lembrando que o mínimo é 10 reais então para você conseguir ganhar eu vou te mostrar agora lembrando que esse aplicativo que a gente vai utilizar está na descrição e eu vou te ensinar agora como você vai fazer para estar ganhando bom aqui pode ver pessoal que o meu histórico de ganhos é de 1988 reais é claro que eu não utilizei tudo para recarga eu saquei também para minha conta bancária e você pode fazer isso também então é muito simples para você ganhar pode ver aqui que a cada 5 amigos que você convida você ganha até 170 reais então para você convidar 5 amigos é muito simples pois muita gente não tem esse aplicativo instalado ainda é só você vir aqui em convidar claro caso você não tem o app baixado vai na descrição baixe crie uma conta nova depois é só você está colocando o código de convite que eu vou deixar também na descrição depois isso você vai convidar os seus amigos pode ser pelo whatsapp pelo facebook ou você pode copiar o link mandou o link você vai pegar o seu código aqui de convite também vai copiar e vai mandar para a pessoa após isso quando a pessoa baixar automaticamente você já vai estar ganhando aqui ó 34 reais duas pessoas baixaram você ganha mais 34 reais e assim vai então se uma pessoa baixar o aplicativo você ganha 34 reais aí você pode voltar aqui está recarregando o seu celular ou está sacando para sua conta bancária viu como é top e ainda tem essa opção aqui ó ao você está assistindo vídeos no aplicativo essa moedinha fica carregando e cada moeda dessa aqui que completa você ganha pontos e você vai acumular dinheiro também no aplicativo então caso você não consiga convidar pessoas para estar baixando o app é só você ficar assistindo vídeos e aguardar essa moedinha aqui ser carregada e você também vai estar ganhando pontos para trocar por dinheiro muito top mesmo pessoal como vocês viram né eu ganhei mil e poucos reais e caso você tenha o tiktok normal baixado no seu celular e quer instalar esse eu recomendo que você desinstale primeiro ou caso você for convidar também os seus amigos recomende que ele desinstale o tiktok normal e quando eles forem criar uma conta aqui nesse aplicativo eles utilizem uma conta nova não utilize a mesma conta do tiktok normal e depois disso você já pode convidar e como vocês já viram aqui ó um amigo convidado você ganha 34 reais muito top mesmo você pode estar sacando aqui para sua conta assim como eu faço né eu já ganhei mil e novecentos reais aqui ó o mínimo de saque é 20 reais e quando você atinge um valor maior você consegue sacar tudo de uma vez ou você pode também estar fazendo recargas show de bola espero que tenham gostado vou ficando por aqui valeu e até mais qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários